Boa tarde, o trabalho que vai ser desenvolvido aqui vai ser apresentado, o trabalho desenvolvido que vai ser apresentado é intitulado Diagnóstico de uma área de preservação permanente no interior urbano, um estudo de cada catarão. Bom, esse trabalho ele construiu um diagnóstico, ou seja, uma descrição, por meio de uma avaliação macroscópica, puramente macroscópica, através das visitas de campo, primeiro acompanhada pela professora Marcilene e depois outras visitas de campo que eu e o colega garoto fizemos para diagnosticar uma área de um remanescente encerrado. Pode passar. Essa é a área de estudo, ela é chamada de Parque Ecológico Municipal Pedrinho Aires, mais comumente conhecida como Parque do Pedrinho, Passo do Pedrinho, e como pode ser visto pela foto, ela possui uma beleza sempre admirável, é impressionante a vista panorâmica dela, e por essas características ela está sendo vítima de especulação imobiliária. Atualmente esse processo é um processo de decisão se ela vai ser transformada em uma área de preservação permanente, ou se o seu território vai ser parcelado em lotes, vai ser um loteamento. Não obstante que ela tenha essa discussão, desde 1992 essa área é colocada no plano diretor do município como área de preservação permanente, e depois em 2004, quando o plano foi atualizado para o plano diretor de desenvolvimento sustentável ambiental, essa área foi também considerada com uma área de preservação permanente, no entanto, a prefeitura não tomou providência de desapropriar a área e realmente torná-la uma APP. Então, ela está sofrendo esse processo de transformação, de decisão. Pode fazer isso, por favor. Então, o objetivo desse trabalho é a de diagnosticar essa área mostrada com um foco ambiental, geotécnico. Esse foco geotécnico vai ser na avaliação das desperturações que essa área sofre, uma vez que todo o entorno tem, dentro dela tem evidências da influência que todo o entorno causa pela ação antrópica. Então, o enfoque vai ser essas degradações, essas perturbações, principalmente os processos erosivos. Pode começar. De todas as áreas que nós visitávamos com o professor universitário, a seleção dessa área específica para construir o nosso trabalho foi devido a, principalmente, as funções ambientais que essa área tem perante a comunidade. E, mais para a rede, eu vou estar falando o que são essas funções ambientais e quais são as principais funções que o fato do desenvolvimento exerce. também tem as potencialidades para o lazer, a beleza sempre, e eu não posso deixar de citar a oportunidade de pesquisa científica na área, tanto de fundo geológico, geotécnico, ambiental e ocológico. Então, ela oferece uma ampla oportunidade para os estudos científicos. e, em relação a localização espacial, é que, já sendo relativamente conservada, ela já apresenta degradações, se ela for roteada, as degradações vão sofrer um processo de intensificação, então a localização espacial dela já coloca isso, já torna a área suscetível e os seus processos erosivos. Pode passar. Segundo a proposta da professora, em toque de histórico da área, eu vou fazer um histórico da apropriação do Passo Perlinho, mas como é constituindo a essência do Cerrado, vai também colocar como que foi a ocupação do Cerrado e, posteriormente, do município, mais especificamente do município. Para falar da apropriação do Cerrado, eu vou utilizar o relatório filmático, que é a Comissão Interministerial que preparou esse relatório para a Eco Rio, ela dividiu em duas fases a apropriação territorial do Cerrado. A primeira fase que é compreendida desde o Descobrimento do Brasil até 1950 e a segunda fase a partir de 1950. Essa primeira fase vai destacar, na relação aos impactos ambientais, o Descobrimento de Ouro, aqui na região, que põe tanto a água superficial como o subterrâneo, o sol, o mercúrio, a inserção de viado equino e bovino, que apesar de não ter removido a cobertura e o vegetal como um todo, ela também gerou impactos em relação à ciclagem de nutrientes, a inflação de erros da vínculas, de doenças. Então, também vale destacar a organização desordenada. Esses são os principais impactos. Não posso deixar de citar o impacto social, que foi a expulsão das comunidades indígenas. E, na segunda fase, os impactos foram mais agressivos. No início da população, sempre se duplicou a partir de 1950. Então, os impactos em relação à organização foram muito mais agressivos. Teve a inserção completa e oficializada do capitalismo, da inserção que vinha ao de Cerrado, do capitalismo, com a cultura convencional, que tem todos os seus impactos de aplicação de produtos, de fertilizantes, de fertilização do solo. E aí, também tem o impacto social, que a substituição do homem, pela máquina e o êxodo rural, aumentamos o impacto da organização. Teve as obras em potencial para a degradação, as implantações das indústrias em potencial de diversos potenciais para a poluição. Então, esse foi o quadro histórico de ocupação do Cerrado. No município, o roubamento do município começou por volta de 1723, uma expulsão de Bartolomeu Moen pela região. E aí, a partir dessa data, em 1823, foi consolidada a vila. E, no fim do século XIX, já era considerada a município, já era considerada a distribuída a município. A apropriação da área de estudo, especificamente, ela aconteceu em 1970, com o Pedro Aís Nero Filho, que foi uma parte de uma família de coronéis de Minas Gerais, e apropriou o passo do Pedrinho. Por isso, ele recebe esse nome, pelo nome do seu proprietário, Pedro Aís Nero Filho. E agora, eu vou falar das funções ambientais que fazem o Pedrinho erguerce. Primeiramente, o que é a função? São funções ambientais. São todos os benefícios fornecidos pelos ecossistemas, de forma direta ou indireta, que satisfaz as necessidades vitais do ser humano, de todos os seres vivos. Existem quatro principais funções ambientais, que são as funções de regulação, as funções de suporte, as funções de produção e as funções de entonação. As funções de regulação são aquelas que mantêm o equilíbrio do ecossistema. Existem 16 principais funções de regulação. Eu vou citar um, meu Deus, que é a função de regulação da influência cósmica, da radiação hidratomagnética, a regulação do clima, a regulação do escoamento superficial, da implicação, a manutenção da biodiversidade, a prevenção da erosão, de limitações. Então, essas constituem as funções de regulação. Em relação às funções de suporte, elas são a capacidade da natureza de fornecer um espaço para o homem. Então, são os exemplos de funções de suporte. A própria habitação, o cultivo, o lazer, a inflação, a proteção do emprego. Como as funções de produção? Ela tem a capacidade da natureza de fornecer produtos que vai desde matéria firma para a indústria, até de recursos genéticos. Então, são exemplos de funções de produção. A oferta de água, a oferta de alimento, a oferta de oxigênio, a oferta de recursos medicinais, de recursos ambientais, genéticos, enfim, de matéria firma para as indústrias são as funções de produção. E as funções de informação constituem a capacidade da natureza, da saúde mental, o desenvolvimento cognitivo entre homem e natureza. Então, são exemplos de funções de informação. A beleza cênica, o desenvolvimento espiritual, a possibilidade de formação científica, culturais, históricas. Isso constitui as principais funções do passo do PT. E, apesar de serem funções incentivadas às necessidades vitais do ser humano, elas não são vistas e tratadas como tal. E as consequências para o desprezo desses serviços ambientais, nesse contexto do passo que eu vim, são várias, como disposição inadequada de resíduos. O desenvolvimento dos processos erosivos, como pode ser visto a foto da esquerda e dentro do passo do pedrinho, o processo erosivo, ele já é avançado, é caracterizado como de rabina, caminhando pelo nome do bóssoroca. Pode passar. Então, aí seguindo os tolos indicados pelo professor, eu vou falar da relação do tema com a geotequimia. Bom, esse tema, a geotequimia, nesse tema é aplicada ao planejamento e gestão ambiental de áreas degradadas, que foi justamente o tema da nossa unidade 7 e é, por um contexto que nós estamos estudando uma área que não está totalmente conservada, já apresenta degradações, então essa é a relação que tem com a geotequimia. E os estudos geotécnicos, geomentais, apesar de eles serem importantíssimos para utilizar o zoneamento, uso e ocupação do solo, eles não estão sendo implantados por três principais motivos. Primeiro, a população não está sensibilizada ainda com o meio físico para ocupar esse meio físico, ela não tem essa sensibilização de ver o meio físico e ocupar ele de forma adequada. E nesse contexto nós podemos ver o exemplo da disposição adequada de resíduos que realmente não ocorre essa sensibilização. A segunda fator que contribui para a não implantação desses estudos geomentais é o fato dos órgãos gestores serem compostos por cargos de indicação política, não ter profissionais na área. e novamente posso dar o exemplo da nossa cidade, que é a Secretaria do Meio Ambiente de Catalão, ela só foi ter um concurso para engenheiro ambiental nesse ano e o engenheiro não tomou posse, então tem esse quadro. E o último fator que contribui para a não implantação dos estudos geotécnicos é o que os próprios administradores, eles não estão, eles não veem isso como importante. E a exemplo disso, eu trouxe esse trecho de uma lei criada em 15, a lei número 20, criada em 15 de abril desse ano, que dispõe sobre o perímetro do município de Catalão. Nessa lei aprovada, eles dobraram o perímetro de Catalão no início desse ano, eles dobraram sem nenhum critério de preservação de veredas, de fundos de vale, de áreas de suscetibilidade para processos erosivos, não teve nenhum critério colocado no pós-florestal, nenhum critério, simplesmente dobraram o área do município sem nenhum critério. E colocaram nessa lei também, que eu vou citar aqui, em Catalão não se faz necessária preocupação com loteamentos condensivos ou desprovidos de infraestrutura. Vê se o município impede antecipadamente qualquer empreendimento desse tipo, o que é uma verdade, já que existem vários loteamentos no município que estão inseridos dentro de áreas de preservação permanente. E em visitas de campo que eu fiz no estágio espiritual e no ambiente, eu pude ver que tem várias casas que nascem as nascentes dentro das casas, então que tipo de infraestrutura é essa? Então é isso, eu finalizo aqui, vou colocar, vou passar a palavra para o colega garoto que vai explicar o estudo de caso, vai explicar as nossas análises de campo mais especificamente. E aí E aí E aí e aí E aí